Ei chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Não escolha o copo errado Ou você vai Então Antes do vídeo começar, se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Curte, comenta e compartilha Que a gente tá aqui pra alegrar Você Sobra a vinheta Voltando da vinheta E gente A produção pôs aqui Três copos misteriosos Pra gente beber E não dá pra gente ver O que é, a gente não sabe Só dá pra gente ver O teco aqui, o teco da casa E três canudinhos E vai dizer o seguinte Quem bebeu o copo ruim, pede Então chicletinha Tem três copos aqui E a brincadeira funciona dessa forma São dois copos bons E um copo ruim Quem escolheu o copo bom Ganha um ponto E quem escolheu o ruim Não ganha nada Ganha bolinha, ganha zero Então bora começar Mamãe, vai você primeiro Não, você Você Não, então vamos fazer o seguinte Pá ou ímpar Pá Nossa, não espero Que isso é o seu Pá Ímpar Parou E pá Sete Gente Escolhe Quer que eu vou ou você Eu escolho Eu vou primeiro Ué Ué É, eu ganhei Você pode escolher Você quer ir primeiro Eu quero ir primeiro É, tá bom Eu quero ir primeiro Não, pode ir primeiro Eu? É, você Você vai primeiro Porque eu ganhei o cara ou ímpar Então eu posso escolher Se eu ir primeiro Ou se ela vai primeiro Então eu vou deixar Ela ir primeiro E pode escolher o canudo Marcelinha Tô com medo Ó gente, nós temos um canudo aqui roxo Um azul E outro E um rosa Meu anesse Vai nesse? Não Meu Deus Vai, unido, unido Vai, unido, unido Não Eu vou nesse Vai no azul? Não, eu vou nesse Ai gente do céu Produção, peraí Deixa a produção contar pro pessoal de casa O que que tem aqui Que a gente não pode escutar No primeiro ali a gente tem leite com toddy No do meio temos água E no terceiro da direita Temos limão espremido com sal Pode voltar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vai lá Você vai fazer o ruim E ai Como tem dois gols Eu vou ganhar Não Vai lá Vou se Vai ver Gente, então é esse aqui Pré-sensão Decidida 3, 2, 1 E O que que é? O que que é? É bom É mesmo? É É bom, mas é o que? Não sei Gente, o que que é isso? Vai, prova É leite com toddy Ah, fácil demais Eu ganhei um pó, agora você Um pó pra você, Marcelinha Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Você não pode mais esse Não posso mais esse Mamãe, qual será que é o ruim, hein? Ai gente, sabe o que eu vou fazer? Unidunitê Eu vou fazer unidunitê Quer ver? Unidunitê O que que é isso? Um sorvete colorido O que é isso lido foi? Vou Sim Sim É Gente, é muito azul Estou sem ar E se for uma coisa ruim? Não sei Vamos lá, vamos lá Dá a mão, Marcelinha Me dá a mão Você dá a mão não Se for ruim e eu cuspir Vocês não vão rir, promete Não faça figurinha Tem certeza que você não quer seguir? Tem certeza Mas se todo mundo ficou até aqui Já curte aí, gente Se inscreve no canal e coloca aí Agora é bom, hein? Agora é bom Coloca aí que eu vou ganhar Tati vai ganhar Não vai ganhar Time Marcelinha Time Tati, time Tati Time Marcelinha 3 2 Vai ser ruim Vai ser ruim Vai ser ruim Não tem gosto de nada É, ué Água Água Ah, mas errei Uhul Um ao Um ao Um ao, gente Marcelinha, agora é a sua vez do último É Eu já tomei, meu Claro que a sua vez Agora é ruim Porque tá tudo bom Então agora é ruim Não é assim É a sua vez Pode ir Que bem É a sua vez Pode ir É ruim Agora você vai ficar com o zero A gente acertou Gente, pode falar que tem ovo aqui Não tem Tem ovo Por isso que você não quer beber Tem ovo Vai lá Ela tá achando que tem ovo cru ali Pode ir, Marcelinha Mas você sabe que é ruim Pode ir Tá, um a um Eu quero ver a próxima rodada Quem é que vai ganhar Vai, o que que tem aí? Gema Gema Susto Que que é No gospe Que que é No cabelo Fala sério O que que você bebeu? O que que você bebeu? Vai Monei no cabelo todo Que nojo Vai, me conta o que que tem ali Rápido Não sei É ovo Ah, olhou, gente É limão Limão? Mas tem ovo Gente, você gospeu a mesa inteira Quero ver Próxima rodada Vamos ver Que vai ganhar Ai, meu cabelo Que vai ganhar Vai ter que lavar o cabelo Vai ter que lavar o cabelo Vamos lá, produção Próxima rodada A Neyma Mãe, meu cabelo tá arregaçado Gente, eu tô preocupada com o cabelo Tô preocupada com o que que tem aqui dentro agora Que a produção colocou ali, hein Então Vamos virar pra produção falar Vamos virar Que você vai falar aí, produção O que que tem aqui agora Gente, no primeiro agora a gente colocou suco de morango No segundo a gente colocou ovo cru Mais nojento de todos E no último a gente colocou Coca-Cola Pode virar Tô com medo Tô com medo Tô com medo de ter que ir dentro Iva, vamos lá aqui, vamos ir? Já Ganhei Quatro, gente Quatro Quero que você comece Eu começo? Hashtag time Marcela Hashtag time Tati Hashtag time Tati Gente Vamos lá, como você já conhece Eu vou fazer unidonitei Unidonitei, tá? Na minha língua aí Usa o ventinho escolhido como unidonitei vou? Sim Ah Saímos aqui Ai, gente, será que é ruim ou é bom? Comenta Mais um ponto que eu vou ganhar Mais um ponto que eu vou ganhar Tcharará Tcharará Vai achar Gente, é bom ou é ruim? Põe aí nos comentários Não pode falar, não pode falar A produção não pode falar Não pode falar se é bom ou se é ruim não? Mas o pessoal de casa já sabe Eles podem falar se é bom ou se é ruim Põe aí nos comentários, gente Porque se for bom Eu ganho mais um ponto Eu vou fazer dois pontos, né? Agora, se for ruim Eu pedi Quem vai ganhar É a Marcelinha Ih, rapaz Então Vamos lá, produção Seja ruim Seja ruim Seja ruim Ai Mais um ponto Se Deus quiser Mais um ponto Hashtag time Tati Gente, fala se é bom ou se é ruim Fala se é bom ou se é ruim Rui, ruim, ruim Ai, tô com medo Gente, não tô acreditando Vocês colocaram ovo aqui? Não, é sério? Tem ovo? Não Não vale Ovo cru? É Tô com gosto de gema na boca Não, vou ter que... Dá licença Eu vou ter que lavar na minha boca Tá com o pessoal E brulhando Desculpa Eu comi ovo cru Vocês já comeram ovo cru na vida? Vocês? Misericórdia Que drama Não, é sério Minha boca tá com gosto de ovo Ovo Ai, eu nem sei explicar Gente, irmão Ai, esquisito Nossa Quem gosta de ovo cru aí Não é meu tio não, viu? Mas Pelo menos Agora que ela tirou o ruim Eu posso escolher entre esses dois Porque os dois são pontos Então, né? Vai ser bom Então eu tô com um ponto A Marcelinha tá com um ponto Vamos lá, Marcelinha Vou querer esse Não Ué Pera, tá vendo, né, gente? Mudando na última hora Pera Quero isso Então tá bom Então vai E aí? Hum Suco de morango Aê Então dois pontos Você, você ganhou Ganhei Quem colocou aí o time na cena Ganhou Acertou Então o vídeo de hoje foi esse Se você gostou Aproveita se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Curte, comenta e compartilha Que a gente tá aqui pra alegrar vocês Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo, gente Amanhã o vídeo tá demais, hein? Esperamos você Ei, você, Chicletinha Acabou o vídeo Mas não acabou a diversão Já deixei aqui Dois vídeos Pra vocês se divertirem mais Com a gente E não deixe de ativar O sininho da notificação Curtir, comentar e compartilhar Com todos os seus amigos E aí Bora ver E aí E aí